Esse prédio tem que ser estudado pela NASA, como ele conseguiu rebocar um prédio sem as partes de baixo do Zandame, como ele conseguiu, tem 4 peças de Anami pendurada na parede, como ele conseguiu essa proeza, esse rapaz tem que ser estudado pela NASA, ele botou o Zandame como? Com cola, super bonde, apregador, o que foi que ele fez? E aí, não vão ficar sabendo nunca, essa engenharia aí, ele conseguiu rebocar um prédio com 4 peças de Anami, tem que ser estudado pela NASA, viu? Olha, Jordan, a engenharia de Josvan Tá aí, as 4 peças que ele disse que ia fazer A galera do Youtube, é o seguinte, eu tenho um recadinho aqui pra vocês que querem aprender a editar vídeo, com passo a passo pra você editar um vídeo, você vai aprender a editar o vídeo com esse rapaz, esse rapaz, esse rapaz, esse rapaz aqui, olha, aqui, aqui, olha, dominação de edição de vídeo com shortcante, com esse programa aí, você vai aprender a editar, do passo a passo com risco, show nascrete o primeiro link na descrição para você aprender a editar um vídeo aí e poder ganhar dinheiro com edição de vídeo editando seus próprios vídeos ou do pessoal que você conhece ou pessoal contratar você aprenda é um exemplo sou eu eu não sabia que era um c ctrl v aprendi aqui aprendi com esse cara aqui ó já aprendi com esse cara aqui rapaz se você ficou interessado primeiro link na descrição como dominação de edição e vídeo com short cante primeiro link na descrição